Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Duda. Dá oi Dudu. Dá oi Dudu lindão. E aí galera, como é que tá? Bixi Maria. É o seguinte, quem tiver a sala mais bagunçada que a minha, é mentiroso, a minha é mais bagunçada. É o seguinte, aqui em casa passando por uma pequena reforma ali fora e meu, atapaiou tudo. Mas esse vídeo não é pra falar disso não, talvez eu faça outro. Esse vídeo é pra me falar, vamos ver aqui, ah, quem tem os cachorrinhos mais lindos do mundo é eu. Né, Téo? Né, Dudu? Tá, então, também não é pra falar deles não, não, não. Dá licença. Olha a bagunça. Mas não é sobre isso não. Olha a bagunça. Mas também não é sobre isso não. É sobre isso aqui. Vou fazer um videozinho galera, hoje, mostrando a Fiona, a minha CB1000, né? Eu ainda não fiz esse vídeo, né? Já tô um tempo com ela, mas eu não fiz apresentando ela, mostrando ela para vocês. E eu vou fazer agora, tá aí ela, ó. O vídeo é sobre ela, beleza? CB1000R, 2012, tá bem suja, bastante poeira. Cheguei em casa à noite, da noite para o dia já, né? Por causa, vocês viram aqui, né? Tô passando por uma pequena reforma. E então, ela fica toda empoeirada, tava limpinha. Olha aí galera. CB1000R, 2012. Motocata, zero. Tá muito filé mesmo. Show de bola. Eu nunca imaginei ter uma moto dessa galera, juro para vocês. Mas graças a Deus, tá aí, aconteceu. Vamos ligar ela? Primeira partida do dia. Bom, aliás, tem dois dias que ela tá aqui parada, a bateria dela tá ficando meio ruim, não sei se vai ligar, vamos ver. Ó, está com 17.000KM para o moto 2012, muito pouco rodada, né? Vou aproveitar para lubrificar ela, ó. Vou segurar aqui, peraí. Tem que dar uma esticadinha na corrente. Certo? O que que eu modifiquei nela? Modifiquei poucas coisas. É, coloquei xenon. Xenon não, desculpa. Lâmpada de LED. Item de segurança. Tem que ter na sua moto, pode ser qual for. Antena corta-pipa. Amor de suno, direção também. Item de segurança. Primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Item de segurança. É, o que mais? Esse slide aí já veio nela. Ganhei essa proteção, tampa do motor aqui, do tiozão, né? KLM A21. E ganhei essa tampinha do óleo aqui. É, são ambas da marca Procton. É, essa eu ganhei do tiozão e essa eu ganhei do Beirinha, do Bernardes. Obrigado, Bernardes. Obrigado, tiozão, pelo presente. Coloquei filtro de ar KN. Escapamento esse eu peguei com Edinho Stunt, certo? É, eu tenho também só o cano. Como eu fiz uma viagem com ela, eu coloquei esse para viajar. Mas na cidade eu uso só o cano, certo? O que mais que eu fiz? Vamos ver aqui. Tá bem suja, galera, ó. Vou jogar uma água antes de sair ou não? Não sei, tô atrasado. Troquei os fluidos de freio e da embreagem também é hidráulico, né? Colocou 5.1 também foi o Edinho, Edinho Stunt que colocou pra mim. Muito obrigado, Edinho. Quero agradecer a galera da Motovlog Racing também. Quando eu peguei ela, eu fiz uma revisão lá na oficina deles, né? Motovlog Racing. É a oficina era do Gu, F16 e do John 4.6. Infelizmente, fechou, né? Infelizmente, fechou. E também quero agradecer ao mecânico deles, né? Esqueci o nome do brother, caramba. Baiano arretado, doido, mano. O maluco tá mais bem, galera. Esqueci, caramba. Mas ele sabe quem é, abração pra ele. Obrigado e desculpa eu esquecer o nome agora. Bom, é isso aí. É a minha CB1000 2012, né? Você pode ver que a moto tá bem conservada, né? Quando eu peguei ela, eu fiz um vídeo... Theo, pra dentro. Pra dentro, vai. Eu fiz um vídeo falando, né? Sobre o... Dando uma dica pra quem... Pra quem já esquentou, tá bom. Pra quem comprou a moto, né? Puxar documento. Muita gente acha que ela foi de leilão. Que ela foi, né? Essas coisas aí, mas não. É a moto que eu sou o segundo dono. Tem manual, chave reserva, kit de chave. Né? Então é uma moto. E antes de comprar, eu puxei tudo. Ela já sofreu um pequeno acidente. Não foi nada grave. Não foi comigo também. Aí aqui, ó. Tinha um raladinho aqui. E aqui na rabeta. Olha só. Vou ver se dá pra vocês verem se tem algum detalhe. Tá zero. Nem parece que foi refeito, ó. Quem fez pra mim foi o brother da DK Personalização. Muito obrigado. Recomendo, galera. Certo? Bom, é isso aí. É minha CB1000 2012. É a Fiona. Tá bom? E se eu não vender ela, vai ter novidades. Aguarde aí. Deixa seu like, seu comentário aí. O que vocês acham que eu devo modificar nela? Se eu ficar com ela, tá, galera? Talvez eu vou vender. Não sei. Vocês viram, né? Comecei uma reforma aqui em casa. Primeiramente, era só pra bater laje na garagem. E fazer uma área em cima. Já tá feito. Mas sabe como é a mulher, né? Já quer fazer umas modificações aqui. Aproveitar a viagem. Vamos lá. Vamos lá. As meia que manda. Né? É. E é isso aí. Espero eu que não precise vender. Tô com problema no mercado livre também. É mais por isso. Porque o meu... Né? O dinheiro... Como é que eu posso falar? Meu... Meu fundo de caixa, né? Tá preso. Então... Toma aí. Esperando resolver. Se não resolver, infelizmente... Terei que vender. Mas se eu não vender. O que vocês acham? Deixa assim. Modifica alguma coisa. Deixa aí seu comentário. Gostou da moto? Quem não tinha visto ainda. Muita gente... Eu pus um vídeo esses dias. Eu fico até pra você pôr. E muita gente viu. Essa moto é sua. Tem gente que não sabe que eu tenho ela. Então... Se você tá descobrindo aí agora também. Se entrou no canal agora. Se inscreva, né? Deixa seu like. Deixa seu comentário. O que vocês acharam da moto? O que eu devo fazer nela? Hã? Ah! Já deve ser também no Tiozão. Eu tenho o link ali. Pra ligar. Pra ficar só o cano. Da Thales Caps. Mano. É muito barulho. É muito bom. Mas como eu peguei uma estrada. Então na estrada. Infelizmente incomoda. Mas na cidade. A melhor coisa do mundo. É usar só o cano, mano. Não sei. Talvez eu vou colocar hoje. Antes de ir embora. Não sei. Vamos lá. Bom, é isso aí galera. O vídeo já tá meio longo. Tá aí a nossa nave. Obrigado a todos. Por acompanhar. Deixar o like. Comentar. E se não é inscrito. Se inscreveu. Obrigado. Valeu.